Olá, boa tarde, gente. Aqui é o professor Sérgio Gregório e eu estou aqui com esse time de estrelas para falar para vocês sobre o nosso curso. É uma oportunidade muito grande reunir esse pessoal. Imagine a dificuldade, o Cosme está na Itália, o Andrew Jones está na Inglaterra e nós três aqui nos reunimos para falar com vocês. O nosso curso vai ser dividido em três partes. Uma parte de fisiologia dos corredores, que vai ser ministrada pelo Cosme. Uma parte é sobre metodologia de treinamento e o professor Andrew Jones vai juntar tudo isso e vai contar as experiências dele com o Kipchoge, por exemplo. Então vai ser uma coisa muito bacana, tá? Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, na disciplina de fisiologia do exercício, treinamento esportivo. E o professor Cosme... Cosme, fala sobre você um pouquinho. Bem, olá amigos, sou Cosme Buzacchera, professor do Departamento de Medicina da Universidade de Pavia, no norte da Itália. E agradeço ao professor Sérgio por essa oportunidade de estar com esse grupo respeitável. O professor Sérgio, para mim, é uma grande referência, um dos maiores nomes na área do treinamento de endurance, principalmente para corredores, ciclistas, enfim. E estamos aqui com uma grande estrela, que é o professor Andrew Jones. E fico muito feliz de estar participando. Eu, a minha parte vai ser, nós falaremos um pouquinho sobre os conceitos básicos fisiológicos associados com a performance de endurance, principalmente para corredores. E destacar quais são as principais barreiras fisiológicas que nós podemos vencer para ter uma performance ainda melhor. E agora, eu gostaria de chamar o professor Andrew Jones para falar um pouquinho de si mesmo e sobre o que ele vai desenvolver no nosso curso. Meu nome é Andrew Jones, eu sou professor da Universidade de Exeter, e eu trabalho com a disciplina de fisiologia aplicada, e faço pesquisa com atletas de endurance. Eu estou muito contente e esperando ansiosamente essa conferência. E o meu objetivo vai ser, depois que vocês tiverem um pouquinho de fisiologia básica e um pouquinho de teoria do treinamento, eu vou juntar essas duas coisas e falar um pouquinho da nossa experiência. E eu vou falar para vocês como é que a gente mede a aptidão física, e como a gente programa treino em atletas de alto rendimento, como o Eliud Kipchoge e a Paula Radcliffe. E como a gente passa essa informação para os técnicos para que eles desenvolvam um programa melhor. Obrigado, Dr. Jones. Eu acho que estamos ansiosos a ter você em esta conferência no 5º de dezembro. Eu estou ansiosos a você também. agradecer-me um pouco nesse curso, que vai ser muito interessante para treinadores e atletas.